Pronto? Claro! É, tu me chamou pra esses dias aí, vocês poderão estudar a prova de dia? Sim. E que dia hoje é você? Não é isso, muito fácil, cara. Eu acho que foi dia 25. Quer dizer, é um dia que a gente mora. Hoje a gente vai estudar outras. Eu acho que é docente. Dobramento, né? Oi, você tem um minuto? Pois não. Você tem um minuto? Sim, pode colocar. Por favor, mais uma. Não sei se é um dia que a gente mora. Não sei se é um dia que a gente mora. Não sei se é um dia que a gente mora. Não sei se é um dia que a gente mora. Não sei se é um dia que a gente mora. Oi, você tem um minuto? Sim. Eu estou fazendo uma pesquisa. Você poderia estudar uma armadilha só? Sim, pode fazer. Para você, em que dia a gente mora? Depende. No calendário dos homens ou no meu coração. Tem diferença? Tem diferença? Você poderia me explicar? Você quer ouvir a minha história? Então, vamos sentar aqui. A A A A A Associação de A A A A Pbestos Amém. 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 Amém.